Sabe aquela sensação de querer vomitar antes de uma apresentação? Ou quando você tá tão animado que sente borboletas no estômago? E se eu te disser que nada disso é por acaso? Porque o seu intestino, longe de ser limitado ao que você come, está sendo cada vez mais apontado pela ciência como o nosso segundo cérebro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a influência e importância do nosso intestino. Desde a ligação dele com o nosso cérebro, até a sua ação na nossa saúde, no nosso peso e até mesmo na nossa felicidade. Além de, é claro, das dicas de como cuidar desse órgão tão essencial na nossa vida. Como sempre, esse vídeo foi baseado em ciência, em artigos e principalmente nesse livro aqui. O Discreto Charme do Intestino, de Julia Anders. E se depois de assistir esse vídeo você quiser fazer a aquisição desse livro, vai aqui no link da descrição. Em primeiro lugar, é interessante falar a máxima, o intestino é o segundo cérebro. A gente costuma pensar que o intestino, ele é um órgão que só serve para digerir. E que no máximo é responsável, né, pelas outras chamadas da natureza. Mas no livro, a Julia Anders fala que o intestino, ele pode ser considerado tão importante ou até mais do que o nosso próprio cérebro. A prova disso é que muitos organismos não têm cérebro, mas têm um intestino. No intestino, a gente vai ter diferentes sinais químicos, nervos, interconexões. Ele é um órgão tão versátil que o único órgão tão complexo quanto é o cérebro. Nele, por exemplo, são produzidos alguns neurotransmissores, que, explicando rapidamente, são os negocinhos que a gente tem que nos fazem sentir ou experienciar alguma coisa. Por exemplo, a dopamina, que a gente conhece, né, que nos faz sentir felizes, satisfeitos, é um neurotransmissor. A adenosina, que nos faz sentir sonolentos, né, que é para o sono, é um neurotransmissor. E a serotonina, famoso neurotransmissor que a gente tem quando a gente se exercita, por exemplo, que deixa a gente, né, alerta, animado. Boa parte da serotonina é produzida, adivinhem, no intestino. Além de que no intestino são produzidos os ácidos graxos de cadeia curta, que influenciam o nosso cérebro de várias maneiras. Por exemplo, na redução do nosso apetite, da nossa vontade de comer. Tá, Carla, mas você poderia me dar exemplos mais concretos? Acredito que uma das primeiras coisas das quais a gente pode ver o impacto do intestino e da saúde intestinal na nossa vida é em relação à imunidade e à nossa saúde. Imagina que o nosso intestino, na verdade, ele é uma casinha. Ele é o habitat de vários organismos vivos. E a esse conjunto de organismos a gente dá o nome de microbioma intestinal, também conhecido como flora intestinal. Ela é composta de várias bactérias, mas nem todas as bactérias, elas são ruins. Tem bactérias lá que são essenciais para que o nosso intestino funcione, que fazem muito bem para a gente como um todo. Já as bactérias que são ruins, que nos prejudicam, que nos causam doenças, são chamadas de patógenos. E é geralmente para esse tipo de bactéria que a gente toma antibiótico, né? Quando você tem uma infecção bacteriana, você está tomando antibiótico para matar os patógenos. Mas justamente, como eu disse, tem bactérias ali que são essenciais para que a gente funcione. E quando essa flora intestinal está desequilibrada, ela pode causar várias doenças e deixar o corpo num estado de inflamação. E quando a gente fala em inflamação, até parece algo pequeno, né? Mas para você ter uma ideia, estados de inflamação podem levar e já são relacionados pelas pesquisas com o desenvolvimento de Alzheimer. Então, é uma coisa que você deve evitar. Mas para além dessa visualização, que eu acho que é mais comum, a gente também tem uma influência direta do intestino no nosso peso. E não só, né? Porque o que você come pode te engordar. Mas pela característica e particularidade da sua flora intestinal. Estão acontecendo vários estudos que focam especificamente em como as bactérias do nosso intestino, elas influenciam a nossa vida. Quando eu entrei em contato com esses estudos, eu tomei um susto danado, inclusive. Porque a gente não espera que a nossa flora intestinal tenha tanta importância assim na nossa vida. E um desses estudos, ele pegou bactérias de pares de gêmeas. Em que uma gêmea era obesa e a outra era magra. E eles estudaram gêmeas justamente porque é o mesmo DNA. Então, não poderiam argumentar que o que acontecesse no estudo era influenciado pela carga genética. As bactérias das gêmeas foram introduzidas em ratos, que eram ratos de laboratório, né? Totalmente sem germes. E o ratinho que recebeu as bactérias da gêmea obesa, ele engordou muito mais do que o ratinho que recebeu as bactérias da gêmea magra. Mesmo comendo a mesma quantidade de comida. E esse estudo acabou confirmando algo que os pesquisadores do intestino acreditavam há um tempo. Que é na influência de determinadas bactérias para o nosso peso e para a nossa disposição corporal. Então, chega a ser bizarro. Porque se você for ver a fundo, algumas pessoas que têm tendência à obesidade, que têm dificuldade em perder peso. Elas geralmente têm a presença de determinadas bactérias que as pessoas magras, normais, não têm. E vice-versa. Acaba sendo bem louco. Porque coisas que a gente pensava que eram predisposições genéticas. Ah, você é magro de ruim. Eu engordo porque a minha família toda engorda. Talvez, em alguns casos, não seja uma questão de genética. Mas, de bactéria no seu intestino. Outra área que é fortemente influenciada é a nossa saúde mental. Em um estudo, eles questionaram o humor das pessoas. E foram verificando o que as pessoas respondiam ao longo do tempo. Então, ah, você está se sentindo feliz? Você está se sentindo triste? E os resultados foram que as pessoas que mais tinham reportado sentimentos de felicidade, eram pessoas que tinham níveis mais baixos de duas bactérias específicas. E as que mais descreveram sentimentos de tristeza, de depressão, eram pessoas que tinham o nível mais alto dessas bactérias. Em outro estudo também com ratinhos, os ratinhos receberam o transplante de microbiota de pacientes que tinham depressão. E depois que eles estavam com essas bactérias, os ratinhos começaram a exibir comportamentos depressivos. Ah, mas poderia ser só impressão dos pesquisadores. Pois saiba que os ratinhos apresentaram níveis diminuídos de neurotransmissores hipocampais, bem como níveis aumentados de ACTH, CRH e níveis céricos de múltiplas citocinas pró-inflamatórias. Até nas análises de laboratório, eles apresentaram sintomas características de pessoas que têm depressão. E esses foram só alguns dos estudos que foram realizados. Então, se você quiser pesquisar aí, vai perceber que tem uma série de estudos bem parecidos que apontam e chegam aos mesmos resultados. Mostrando como esse microbioma intestinal é muito mais importante do que a gente pensava. E se você está gostando desse vídeo, eu te convido a pensar em assinar o nosso clube de membros. O valor é irrisório, apenas R$ 5,00 por mês. E lá você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai ter prioridade de respostas nos comentários, participar da nossa comunidade, decidir os temas dos vídeos aqui do canal. E o mais importante, vai ajudar o canal a continuar existindo. Porque como eu não consigo viver disso ainda, vocês são os financiadores oficiais do canal. E agora que você já sabe a importância do nosso intestino, vamos saber como a gente pode cuidar dele. Primeira dica para isso é comer fibras. A gente tem várias estimativas que apresentam que a gente não come a quantidade de fibras recomendada por dia. E as fibras ajudam muito no processo de digestão e no nosso intestino em geral. Várias bactérias boas se alimentam dessas fibras. Então, um passo muito importante para que você comece a cuidar dessa sua flora intestinal é comer o recomendado de fibras por dia. Que é de 20 a 25 gramas. Mas, Carla, eu não sou uma pessoa de contar tudo que eu como. Vai no básico, vegetal, verdura, fruta. Eu vou colocar aqui alguns alimentos que são conhecidos pela sua alta quantidade de fibra. Geralmente, né, são legumes. São coisas que não têm tanta caloria. Então, você nem precisa ficar preocupado em abusar desses alimentos. Porque eles são muito saudáveis. E são alimentos leves. Então, vão te trazer um bem-estar no geral. Outra coisa que você pode fazer é ter uma dieta diversificada. Algo muito comum nos estudos que estavam realizando sobre a microbiota era verificar que pessoas que, por exemplo, sofriam de obesidade, pessoas sedentárias, elas tinham uma diversidade da flora intestinal muito pobre. Por essa dieta que a gente tem de industrializados, de processados, algo, né, que o nosso corpo, que ainda é do homem das cavernas, não foi preparado e adaptado para comer. E, por outro lado, as pessoas que eram mais saudáveis, que tinham uma longevidade maior, comumente apresentavam, nesses estudos, uma flora intestinal diversificada. E o que a gente faz para ter isso? A gente come alimentos diferentes, mas não é qualquer alimento. É preferencialmente um alimento que a gente já sabe, né, que é saudável. Alimentos com base no solo, na terra, arroz, feijão, castanha, batata, legumes, verduras, comida de verdade, em outras palavras. Mas o foco aqui, principalmente, é você diversificar isso. Tem muitos ativistas por aí, né, da Saúde do Intestino, que falam em você comer vários tipos de verdura por dia. E eu sei que isso pode parecer difícil quando a gente não está acostumado, mas isso faz bem. Então, se você puder introduzir isso na sua rotina aos poucos, você vai se acostumar, ainda mais sabendo de todos os efeitos que uma boa saúde intestinal pode ter. Outra coisa é prestar atenção às perturbações. Se você é uma pessoa que tem alguma intolerância, por exemplo, às vezes você se sente muito inchado, você tem problemas na hora de usar o banheiro. Talvez seja porque você tem intolerância a algum alimento e está consumindo na sua rotina. Isso irrita demais o intestino e pode ter consequências para a sua saúde como um todo. Então, cuide. Descubra aí se você não está sofrendo de alguma intolerância ao leite, à lactose, ao glúten, etc. E o estresse também. Se você for uma pessoa que se estressa demais, saiba que isso é terrível. Porque quando você está muito estressado, o cérebro pode estimular a liberação de hormônios que desencadeem condições intestinais, como a própria doença inflamatória intestinal. E se o seu ritmo circadiano está corrompido? O ciclo circadiano ou o ritmo circadiano é uma coisa que a gente tem no nosso próprio corpo. Que basicamente nos diz a hora de acordar, de trabalhar e a hora de dormir. E ele é muito importante para a gente. Porque ele ajuda a regular quase todas as funções do nosso corpo. Então, se você é o tipo de pessoa que vive acordando em horários diferentes, você pode estar com o ritmo circadiano desregulado. E isso afeta muito o funcionamento do intestino. Principalmente se você ficar mudando o horário que você se alimenta. E a outra dica é consumir comidas fermentadas e probióticos. Aqui, claro, mais uma vez dando preferências às comidas mesmo. Até mesmo aqui no YouTube tem várias receitas de como fazer os seus vegetais fermentados em casa. Mas se você for como eu e não tem muito talento para cozinhar ou não tem muito tempo, você pode comprar essas comidas fermentadas. Também vou colocar aqui uma série de comidas fermentadas que fazem bem para a saúde. Que atuam como probióticas. Na dieta coreana, inclusive, a gente tem uma série de vegetais fermentados. Então, pode pesquisar aí que você vai encontrar uma série de coisas que a gente não costuma comer muito aqui no Brasil. Mas por lá sempre tem. E iogurtes probióticos, que são muito famosos. Eu lembro que desde que eu era criança tinha o Activia. Mas, claro, qualquer um da sua preferência que seja probiótico, fermentado. E se você não puder ingerir isso pelas comidas mesmo, você também pode começar a usar probióticos. São vendidos geralmente aí nas farmácias. Só que eu acho bem caros, assim. Só se você tiver mesmo o budget para isso. E de quinha rápida, eu tomo um lactobacilo que eu encontrei na farmácia. Que eu acho até mais barato, assim, que os outros. E é bem gostosinho. Tem sabor de laranja. E eu comecei a tomar justamente porque eu pensava que a minha flora intestinal não estava ali muito rica, né? E que ele iria ajudar a balancear as coisas. A incentivar as bactérias boas no meu microbioma. E, sério, depois que eu comecei a tomar, eu acho que passou uma semana, duas semanas. Eu já me sentia bem menos inchada. Assim, na barriga mesmo, visualmente. Toda vez que eu ia fazer prancha, por exemplo. Eu sentia que a minha barriga sempre ficava bem lá embaixo. Como se eu tivesse tão inchada que eu não conseguia contrair direito. E agora não. Eu vejo que ela contrai muito mais. Fica até o desenhozinho quando eu estou fazendo. Então, como foi a única coisa, eu acho, que eu mudei na rotina. Talvez a causa possa ter sido essa. A proliferação de bactérias boas no meu intestino. E a gente sabe que a falta de saúde intestinal é uma das causas para o cansaço e a fadiga crônica. Mas ela não é a única. Eu recomendo você assistir esse vídeo aqui se você percebe que está muito cansado no dia a dia. Porque ele vai te apresentar várias possíveis causas dessa fadiga. Além de, é claro, te mostrar alguns caminhos que você pode seguir para sair desse cansaço. Já dá seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. O meu nome é Carla Brasil e é um prazer ter você por aqui. E por hoje é só. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo e tchau, tchau.